O laser é uma terapia adjuvante, tá? Vai ser obrigatório, posterior ao uso do laser, a escolha de uma cobertura ideal, mais específica para a ferida. Então, o laser, ele só vai, assim, acelerar e facilitar o processo de cicatização. Ele não tem a capacidade, só por meio do uso do laser, de você conseguir cicatizar uma ferida. O laser é apenas um acelerador, sabe? É como se estivesse turbinando o processo de cicatização. Mas ele precisa sempre estar associado a uma cobertura ou a um correlato que você vai utilizar. E não tem nenhuma contraindicação, tá? De uso de cobertura, de correlato associado ao laser. Ah, professor, eu não posso usar carvão ativado se eu for utilizar laser. Não existe isso. Ah, professor, eu não posso utilizar hidrofibra se eu for utilizar laser. Não existe isso. Ah, professor, eu não posso utilizar papaina se eu for utilizar o laser. Não existe isso. Então, não existe nenhuma contraindicação do uso do laser em qualquer uso de coberturas ou correlatos. Ah, professor, eu não posso usar o laser.